No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quando o cara some e por que ele some. Muitas vezes a pessoa some ali da tua vida sem te dar nenhuma satisfação e você fica se questionando o que aconteceu. A gente vai falar sobre isso muito mais, então se liga aqui nesse vídeo que é pra você. Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou a Carol Dutra, tô sempre aqui na internet conversando com você, mulher maravilhosa, vocês meninos também, sejam muito bem-vindos, se inscrevam aqui que você aprende cada vez mais se autoconhecer, conhecer seus relacionamentos, saber como eu vou me relacionar com outra pessoa, perceber os sinais, tô sempre dando dicas aqui pra você. Então vem pra cá, se inscreva aqui. Tem o Instagram também, que tem ali vários textos, posts, eu comento um pouco mais sobre a minha vida, faço ali algumas percepções, algumas filosofias de vida, falo sobre também relacionamento, né? É um braço aqui do YouTube, lá é o caroldutra.oficial. Bora me seguir lá que eu tô te esperando também. Bom, então o negócio é o seguinte, quando a pessoa some da sua vida, né? Claro que é uma sensação ruim, é uma sensação de perda, é uma sensação de decepção. Por quê? Porque a pessoa tava super bem com você, até você imaginava isso, talvez não estivesse tanto, mas enfim, tava ali levando e simplesmente a pessoa começa a ficar fria, fria, distante, distante e não dá nenhuma satisfação. Uma das questões que a gente levanta aqui é o quê? É que o homem, ele precisa muito da validação da mulher, tá? Principalmente o cara mais egocêntrico, aquele cara, né? Mais egóico. Ele precisa dessa validação da mulher, ele precisa que essa mulher goste dele. Ele precisa ainda ser uma pessoa admirada pela mulher, mesmo que ele faça uma coisa que não seja tão legal. Então, ele não vai chegar pra você e vai falar, olha, esse relacionamento não tá tão legal, então eu vou me afastar, eu vou ficar mais na minha, eu vou dar um tempo. Muito difícil disso acontecer. Alguns, claro, a gente não pode generalizar nunca, mas assim, a grande maioria, se você não tiver assim uma relação tão sólida com ele, ele não vai te dar satisfação. Ele simplesmente vai realmente se afastar de você, ele não vai falar que a relação não está legal, ele não vai falar que talvez ele tenha conhecido outra pessoa, que talvez ele já esteja com outra pessoa, ele não vai falar isso, sabe por quê? Porque ele não quer te decepcionar. Ele não quer ter a possibilidade de pensar que você possa se decepcionar com ele, que você possa ficar muito triste com ele, com tudo que ele está fazendo. Então, como ele quer manter as aparências em relação a você, como ele quer manter aquela coisa, né, de bom moço, de cara legal, ele não vai te falar, ele não vai se posicionar verdadeiramente pra dizer a verdade, de falar, olha, não dá mais, não quero mais e tal. Então, ele vai te tratar ali no banho-maria. Você entendeu? Que é uma outra coisa que acontece muito também, que é o quê? Quando o cara, ele não quer te decepcionar, mas ele não quer te decepcionar, não visando você. Presta bem atenção nisso. Não é visando você, não é que ele esteja preocupado com o que você está sentindo. Se ele estivesse preocupado, ele teria te dado satisfação. Ele não estaria com outra pessoa junto com você, por exemplo. O que ele está preocupado é com a figura dele. É como ele vai ser visto por você. É isso que ele está preocupado. Ele está preocupado com ele e não com você. E muitas vezes, junto com essa preocupação em te decepcionar, ou seja, né, de eu perder aquela imagem que eu tenho pra ela, vem a questão do tipo. Insegurança. Será que se eu me afastar dessa mulher, será que se eu terminar esse relacionamento e eu for pro outro lado conhecer outras pessoas e essas pessoas não forem tão interessantes assim quanto ela, será que eu vou me arrepender? Será que eu não vou encontrar ninguém tão especial quanto ela? Será que eu vá encontrar outras pessoas, me relacionar com outras pessoas e perceber que no final das contas o que eu fiz foi uma baita de uma burrice? Então, muitas vezes, presta bem atenção, ele está preocupado com ele. Então, muitas vezes, o que esse cara vai fazer? Ele vai te deixar ali no banho-maria. Ele vai te deixar ali sempre olhando as suas coisas, sempre, sabe, dando um toquezinho, um comentariozinho aqui, visualizando aqui, ali, olhando de um jeito diferente, com uma gracinha aqui, outra gracinha ali, mas ele está vivendo a vida dele em paralelo por completo. Não se iluda, não imagine que, ai, nossa, será que... Ele está vivendo a vida dele em paralelo. Ele está tocando a vida dele. Por isso que esse é um dos piores tipos de relacionamento que você possa manter na sua vida. que é aquela pessoa que fica te enrolando, olhando as suas coisas, te dando as migalhas emocionais ali, afetivas, e você vai se retroalimentando daquilo ali e vai se sentindo cada vez pior. Por quê? Porque a sua autoestima afunda. Afunda. Simplesmente afunda. Claro que, para você aceitar estar numa posição dessas, é claro que a sua autoestima não está lá, essas coisas, não é? Mas, quando você se relaciona com uma pessoa assim, que te deixa ali, né, de estepe, que te deixa no banco de reserva ali, você tem que se conscientizar de que essa relação, ela é extremamente danosa para você e ir para a sua autoestima, para o seu emocional, para o seu psicológico. Por quê? Porque ele está vendo ele. Pela segunda vez, ele está vendo ele. Por quê? Porque eu, ele pensando, eu quero, claro, muitas vezes ser inconsciente, tá? Ele está pensando aqui, eu quero estar bem comigo mesmo. Eu quero ter uma pessoa legal aqui, e se não der certo aqui, eu vou pular para o outro. Mas eu não vou perder essa daqui, porque essa daqui eu tenho certeza que sempre, quando eu fizer assim, ela vai estar aqui comigo. Você entendeu? Então, ele nunca quer perder. Ele sempre quer ganhar. Ele não quer manter uma imagem ruim frente a você, porque ele está pensando nele. Você entendeu? É ele, é sempre ele, e nunca você. Quando uma pessoa gosta de você verdadeiramente, ela não vai te colocar em uma posição em que ela possa te perder. Ela não vai fazer isso, porque ela gosta demais de você. Ela não vai te colocar em uma posição em que você tenha ciúmes, onde você fica insegura demais. Ela não vai te colocar em uma posição onde, não sei se eu estou entre você e outra pessoa. Se há dúvidas, minha amiga, cai fora. Por mais que você ame, por mais que você goste, se há dúvidas, não é para você. Quando a gente ama de verdade, não tem dúvida. Ah, Carol, mas eu posso amar duas pessoas? Pode, pode sim. Mas será que é bom para mim, para o meu emocional, para o meu psicológico, manter-me numa relação dessa? E aí eu te questiono. Será que é bom? Será que é legal? Será que você vai ficar bem ao saber que essa pessoa está ficando com você e com uma outra pessoa? Quando você vai embora para a sua casa, final de semana que ele sumiu por completo, como é que vai ficar aqui, ó, tua cabecinha? Bem é que não vai ficar, não é? Então, é esse tipo de pensamento que você tem que ter. E dentro de tudo isso, uma das coisas mais importantes que a gente tem, principalmente quando as relações não dão tão certo quanto a gente almeja, é que fica sempre um aprendizado. Vem sempre um aprendizado daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, daquilo que eu suportei, por que eu suportei tudo aquilo, em que momento da minha vida eu estava, estava extremamente abalada, então suportei demais, estava extremamente carente afetivamente, então suportei muitas coisas, porque acreditava que aquilo ali fosse tudo para mim na minha vida. Então, muitas vezes você é humilhada, muitas vezes você é deixada de lado, muitas vezes você aceita situações que você jamais aceitaria em outros momentos, que você olha para trás e fala, puxa vida, olha as coisas que eu aceitei, que eu fiz, quanta humilhação eu aceitei, mas por quê? Porque você estava num momento fragilizado emocionalmente, no momento em que você sentia que precisava daquela pessoa, que aquela pessoa, por pior que ela fosse, era a melhor pessoa que tinha ali para estar do teu lado. Então você se apega demais a isso, mas tudo isso vem um aprendizado muito grande. Quando você está com a pessoa que ela simplesmente se afasta, sem dar satisfação nenhuma. Quando você percebe que essa pessoa pensa mais nela do que em você. Quando você percebe também que essa pessoa não quer te decepcionar, porque ela quer manter uma imagem legal, e ela está preocupada com ela. E quando você também percebe que essa pessoa está mais preocupada em ter tudo, em ganhar tudo, em sair com várias pessoas e estar sempre bem, do que ser verdadeira, ser uma pessoa que chega em você e fala a realidade, ser uma pessoa sincera. Quando você percebe que essa pessoa está mais preocupada com ela do que com você, é aí que você chega no nível de aprendizagem dentro das relações muito alto. Que você entende qual o seu valor dentro de uma relação. geralmente é através da dor, geralmente é sofrendo, geralmente é percebendo que você estava lá embaixo, que você foi maltratada, que você foi humilhada. Então você aprendeu demais com tudo isso. Não é fácil, não é uma situação gostosa de se passar, mas isso vai te fortalecer demais para os novos desafios que vão surgir na sua vida, porque sempre vão surgir, e você vai estar mais apta a superar esses novos desafios. Também vai ter um olhar mais aguçado, mais seletivo, quanto as pessoas que se aproximam de você. Vai perceber os sinais mais simples ali, mais minuciosos, você vai estar muito ligada a isso, principalmente as coisas que te ferem ou que te feriram. Isso a gente aprende demais, e eu espero que você não passe por essa dor, eu espero que você aprenda aqui num vídeo meu, mas que você tenha essa força de sair de uma relação quando ela não lhe fizer mais bem, que você tenha essa sabedoria de olhar para um relacionamento e simplesmente ter forças para sair dele. Então desejo demais isso para você, espero que você fique bem, espero que você supere tudo isso, e que você se ame e se priorize cada vez mais. Gostou, minha amiga? Então dá um like aí, compartilha com as amigas, que elas também precisam saber disso. Super beijo para você, se cuida e até mais!